E eu começo aqui com esta aqui que foi postada pela amiga apresentadora Darlene Alves lá da TV Novo Tempo no Instagram dela, o ódio aumenta e o amor esfria. Observe essa foto aí que a Darlene destacou em seu Instagram, keep the world clean, mantenha o mundo limpo e ela jogando, a figura ali, jogando no lixo a estrela, a bandeira de Israel. Então é um tipo de reação, de pensamento que a gente não imaginava que voltasse a aparecer no mundo depois do que os judeus enfrentaram durante a Segunda Guerra Mundial. E a Darlene escreveu o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra. Essa moça sorridente está dizendo que se deve manter o mundo limpo com israelenses no lixo. Você já viu pessoas se referindo a outras dessa forma? Ela não é pergunta, é uma afirmação, né? Você já viu pessoas se referindo a outras dessa forma? Talvez tenha dito sobre alguém isso. Pensa, quem sentirá dor, piedade, compaixão por um lixo judeu eliminado? E um lixo palestino? E um lixo político? E se for um lixo cristão? Qualquer um de quem se nutra ódio ou apenas antipatia ou apenas indiferença, joga fora no lixo. Tem sido assim desde sempre e não haverá tratado de paz que resolva a podridão da alma humana sem Deus. As guerras do mundo são as guerras do coração de cada um sem o governo de Deus. As matanças, as carnificinas também estão nas palavras, nas expressões, nos ódios alimentados por cidadãos de bem, livres para gritar morte aos fulanos ou aos cicranos. Não farão falta e o mundo será melhor. Dá uma olhadinha na mulher que comentou em um dos vídeos com a notícia da nossa volta de Israel. Darlene esteve lá bem no momento em que a guerra eclodiu, né? Marisa não tem pudor algum de fazer o comentário que fez. Parece ser menos odioso que o cartaz da moça antissemita sorridente, mas é tudo a mesma coisa. Partem da mesma disposição. Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Disse Jesus. Cristãos conhecem a história de Cristo e dos primeiros cristãos. A história dos últimos cristãos será pior. Ainda estamos muito confortáveis por aqui, por aqui e por enquanto, mas a última guerra mundial será contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quem vencerá? Se venceremos, Apocalipse 12, 11 diz, Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Paz momentânea, talvez. Paz verdadeira, eterna. Só quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, o exército de Jesus Cristo pelejará. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, verso 10. Eu achei interessante. Breve texto, né? Uma breve análise aqui feita pela Darlene Alves e que nos faz pensar realmente como o mundo pode dar voltas de 360 graus, na verdade. Voltar ao mesmo lugar. Ao lugar do ódio, ao lugar da intolerância. E a profecia de Jesus, que diz que o amor de muitos esfriaria, ela se cumpre cada vez mais no mundo. insensibilidade, mortes de inocentes, tanta gente sofrendo, e guerra, rumores de guerra. Mais uma vez, o mundo sob a ameaça de uma guerra mundial e esse ódio contra os diferentes. E, como ela sugere aqui, esse ódio poderá ter outros alvos depois, né? Se for um lixo cristão, se for um lixo tido como um fundamentalista que não é na verdade, se for um lixo tido como um extremista que não é na verdade, enfim, nós veremos talvez esse mesmo sentimento, talvez não, com certeza veremos esse mesmo sentimento sendo aplicado a outros grupos, né? Dos quais as pessoas discordam e que enxergam como empecilho para a união e a tão almejada paz mundial. Só que quando disserem paz, paz, como diz a Bíblia, sobrevirá a repentina destruição. E aí E aí